Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade família, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso rapaziada Dessa vez estamos trazendo aqui, olha, videozinho selvagem de dica pra vocês 5 segredos que os profissionais e youtubers não te explicam E por que que eles não te explicam rapaziada? Não te conta esse segredo Porque não gera visualização, entendeu? Porque é algo rapaziada que o povo não quer ouvir, é algo que não gera visualização, fechou? Mas vamos passar pra vocês aí com dois pés na porta Antes de começar esse vídeo eu queria muito pedir pra vocês deixar o like do vídeo Se inscrever no canal aí pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos aí com dois pés na porta E ajudar a gente a crescer, fechou? E rapaziada, eu queria pedir pra vocês antes de começar esse vídeo aqui Rapaziada, correr no nosso canal de vlogs lá e se inscrever lá com dois pés na porta Antes que vocês perguntem, esse canal era assim no meu canal de Valorete Só que como eu não jogo mais esse jogo, cara, e eu tô passando muito estresse Decidi, junto com meu irmão, parar de jogar Valorete E eu comecei a postar os vlogs nesse canal agora Pois é um canal monetizado, então vai me gerar dinheiro, entendeu? Então corre lá nesse canal, se inscreve lá com dois pés na porta pra ajudar ele a crescer Acompanha os vlogs do Taruzão Porque o pai vai chegar chegando com dois pés na porta Mostrando a nossa vida e tá vindo história triste aí É triste? Mas é a nossa história, fechou? O link tá na descrição, família O primeiro detalhe que prejudica muita gente a evoluir no CS A subir de patente e tudo Não é seu time trolando Não é essas coisas É o quê? Uso excessivo de utilitário No YouTube, rapaziada, é repleto de vídeo De youtubers, de profissionais ensinando a fazer tal smoke A fazer tal flash, a fazer tal coisa Isso não vai fazer você ficar bom no jogo Não adianta você aprender um milhão de one way Aprender a smoker da base, smoker tudo, smoker aquilo Não adianta Você não vai subir de patente Você não vai subir de new Você não vai Por quê? Porque no final das contas o jogo é jogo de tiro Você tem que aprender a trocar tiro primeiro E depois a fazer utilitário E daí, rapaziada? Não adianta Você chega lá Pô, eu sei fazer todas as smokes Só aprendi a jogar CS E aprendi a smoker tudo Os caras me falaram Aprende esses smokes primeiro Não, não faça isso Não aprenda a smoker Eu sei que isso é uma coisa que gera visualização Gera engajamento Mas isso não gera resultado pra você Aprender a smoker é legal É legal Mas, grande parte da comunidade fica limitada a jogar um jogo apenas em utilitário No 1x1, por exemplo, existe uma regra universal Que é o seguinte Não puxar bomba no 1x1 E o pessoal adora fazer bomba quando vê um cara Toda vez quando vê um cara na frente Ao invés de abrir e matar ele, por exemplo Puxa uma granada Puxa alguma coisa Isso não vai fazer você ficar bom, cara Para de puxar bomba toda hora Para de dar atenção demais em bomba Você vai aprender a fazer uma flecha Ah, vou fazer uma flecha aqui, olha Pô, bang aqui por cima Tá, bang estourou Pum, abri, toquei, tiro No final você tá resolvendo na bala Esquece o uso excessivo de utilitário Fechou? O segundo detalhe agora, rapaziada É o seguinte Cara, parem de se iludir Achando que vocês têm mira ruim Que vocês São ruim no jogo Não Vocês não sabem fazer uma coisa Que é frear o boneco da forma correta No CS só existe uma forma de frear o boneco Eu vou encher o saco disso a minha vida inteira Porque vocês têm que aprender isso Todo mundo erra tiro no jogo Porque não freia o boneco correto Para frear o boneco Você vai vir no D Vai soltar o D e dar um tapa no A Esse tapa ele é o freio Vai vir no A Solta o A e dá um tapa no D É assim que freia Você erra a maioria dos seus tiros Por conta do seu freio Porque você não anda de lado E você não freia o boneco correto Você não para o boneco E troca tiro completamente parado Você fica sambando Você dá uma andadinha a mais Você comete muito pequenos erros Que fazem você errar tiro Mas a maior prova De que você tem uma mira boa É que você consegue manter o seu tracking no boneco Mas você está errando os tiros E você acha que você está errando tiro Porque você tem uma mira ruim Porque você é ruim Não É porque você não sabe frear o seu boneco Você não sabe manter o boneco parado Só um detalhe, rapaziada Se você está correndo com o seu boneco E você vê alguém na sua tela Jamais pense que Nossa, eu vou abrir correndo E na hora que eu vejo um cara É só eu agachar e pronto Não O agachar ele não freia o boneco Olha, estou correndo Agachei e atirei Olha o tiro todo torto Só agachar Não vai frear o seu boneco Quando você estiver correndo A única maneira de frear o boneco É fazendo o freio Tá no D Solta o D Dá um tapa no A Fechou? Então até para você agachar Rapaziada Se você estiver correndo Você tem que frear e agachar Entendeu? Você vai ver o cara aqui Chegou, viu o cara freia e agacha Se você só agachar O seu tiro vai todo torto Olha lá Igual o meu olho Tortinho o azeite Fechou? Então Não só agacha Tem que frear o boneco Sua mira não é ruim O ruim é seu freio Seu freio é horroroso E agora família Vamos ensinar para vocês Como é que vocês controlam Um outro detalhe muito forte É o jeito que o pessoal ensina Sobre controle de spray Cara Se vocês perceberem Nem profissional faz controle de spray Eles não fazem esse controle todo Que todo mundo acha Nossa eu vou no mapa de spray aqui Vou tentar controlar o máximo que eu conseguir Pronto Vou chegar na partida e vou fazer Não Você não vai fazer Você não vai fazer Porque nem profissional faz isso Nem youtuber faz isso Isso gera visualização Mas não gera resultado Como é que você vai fazer um controle de spray Rapaziada É fácil Você vai simplesmente só descer para a direita Descer para baixo e para a direita Faz aqui Olha Você sempre vai focar em dar 10 balas no máximo Tipo assim Atira assim É zeta e atira de novo Você vê que eu estou freando Eu sempre paro Eu não estou atirando andando Sempre que eu atiro Eu estou parado Eu ando Atiro Ando Atiro Eu freio muito rápido Eu já dominei esse freio Então o único detalhe que vocês vão fazer é o seguinte Vocês vão puxar para baixo e indo para a direita Melhor ainda Vamos usar um boneco como referência Vocês vão atirar na altura da cabeça Jogando para a perna direita Vai fazer sempre esse movimento assim Sempre assim Entendeu? Só assim Aqui o boneco Joga para a perna direita Se o boneco estiver de lado Rapaziada Joga assim Se o boneco estiver desse lado Joga assim Entendeu? E outra coisa O controle do spray é o seguinte Vocês não podem deixar a bala subir Você tem que sempre jogar para baixo Você pode deixar a bala ir para baixo Tipo assim Puxar ela muito para baixo Mas jamais pode deixar subir E depois puxar Muita gente tende a deixar a bala subir Tipo assim Sobe E depois puxa Não Você já atira puxando Já atira puxando Entendeu? Não espera subir E conforme o passar do tempo Vocês vão pegar o ritmo Da velocidade Que vocês atiram Cara E praticamente todas as armas É do mesmo jeito É só fazer esse movimento assim Rapaziada Usa o boneco como referência Atira e vai jogando Entendeu? Usa o boneco como referência Faz o run E é só isso É um negócio muito simples Fechou? Mas tem bastante detalhe Ah mas e se o cara estiver de longe O movimento é o mesmo Entendeu? O tamanho do boneco só que muda O movimento é o mesmo Você sempre vai puxar igual Mesmo se o cara estiver muito longe Você vai puxar o mesmo tanto Só que o boneco que fica menor Entendeu rapaziada? Não muda muito E detalhes Muita gente troca tiro Dando três tirinhos De perto Fica dando assim Mano se você está perto A média distância Você vai sentar o dedo Você vai pregar o dedo No boneco Se o boneco passar correndo Rapaziada Igual aqui olha Vamos colocar o chamber Se o chamber passar correndo Você vai seguindo ele Entendeu? Você segue o ritmo do boneco Descendo assim ó Descendo Se for pra esquerda Segue pra esquerda Não fica nessa fofoca De controlar cara É só fazer esse movimento Da rageada Que vai ter sucesso Eu só faço isso O Fer só faz isso Por exemplo Eu aprendi isso com o Fer Tá ligado? O Fer que falou isso Eu aprendi É só você seguir o ritmo Descendo pra baixo Entendeu? Ah Eu sei que o controle É pra direita Mas se o cara estiver andando Pra esquerda Pode seguir pra esquerda Tem problema não Só vai jogando e tudo E lembra Foca sempre na mira Esquece onde essa bala tá indo Foca no movimento com a mira Entendeu? Que vocês vão ter sucesso Não fica querendo controlar bonitinho não Que vocês nunca vão conseguir Nem profissional faz isso Entendeu? Ele só dá um rageadão mesmo Já era Tomando vapo Então fica mais ou menos assim ó Você vê que vai tudo certinho Meu filho Só isso Sem fofoca nenhuma Entendeu rapaziada? Outra coisa que o pessoal não te conta Sobre abertura de ângulo Abertura de ângulo rapaziada Você não precisa ficar mirando Tão bonitinho Vou abrir pro fundo Você não precisa Chega aqui Mira perfeitamente no fundo E abre duro Não precisa disso Não precisa mirar perfeitamente E abrir Tem que ficar treinando Você pode fazer um detalhe Que é muito simples Você mira mais ou menos assim Um pouquinho perfeito E conforme você vai abrir Você vai mexendo o mouse E vai consertando enquanto abre Você vê Eu vou abrir pro carro Se eu só mirar na posição Rapaziada Eu abro errado Eu miro mais ou menos E vou mexendo o mouse Eu vou mexendo devagarzinho Mexendo bem devagarzinho Você vai sentindo a mexida Lá ele Vai sentindo Vou abrir pro CT Se eu abrir pro CT Só abrir e parar a mira Eu abro errado Você mira e vai mexendo E vai mexendo Você mexe muito devagarzinho Você conserta a sua mira Conforme você vai abrir Entendeu Então fica mais ou menos assim Olha Entendeu Então dá aquela sensação Que eu tô abrindo Correto 100% Só que eu não tô Eu tô mexendo o meu mouse Conforme eu abro Eu dou uma mexida muito leve E na hora que eu vejo o cara Toma ali Vapo Dou um rajadão Freio o boneco Tudo ao mesmo tempo Fechou E conforme a questão De abertura de ângulo Rapaziada Também Que é o seguinte Quando você vai abrir Um ângulo próximo da parede Você vai abrir Vou abrir pro carro Aqui olha Qualquer ângulo Tá Eu tô usando um ângulo aqui Como referência Mas em qualquer lugar Vou abrir pro carro Você mira mais ou menos E você abre com vontade Tipo assim Você vai abrir perto da parede Você abre meio que com vontade Você mostra o seu corpo todo Só que toda vez Que vocês vão abrir um ângulo Você tem que ficar ligeiro Rapaziada Pra vocês não abrirem Muito próximo da quina Porque senão acontece Isso aqui olha Por exemplo Vou colocar o chamber aqui Olha Vou ter o chamber aqui Olha O chamber Olha como é que ele tá Muito próximo da quina Se eu colocar aqui Olha Na hora que ele vai abrir O inimigo consegue ver Entendeu Então você não pode Ficar muito próximo Das quinas assim Na abertura Então sempre fique esperto Com a quininha Ó Vou abrir olha Você fica aqui Aqui eu tô aparecendo Então você fica um pouquinho Mais pra cá Entendeu Você chega assim Olha Chega aqui Mira aqui Por exemplo Perto da parede E abre Agora se você chegar aqui E ficar muito próximo da quina Aqui você tá sendo visto O cara tá te vendo Entendeu Então chega aqui E abre com vontade Quando você tá perto da parede Você abre e para o boneco O famoso abrir duro Fechou Você para o boneco duro Isso é um grande mal do pessoal Não sabe abrir Ou então quer sair correndo na mira Não façam isso Só chega Abre duro Entendeu Só que aí Quando você vai fazer Essa mesma abertura Só que mais longe da parede Uma distância maior Você não pode pegar e abrir com vontade Porque senão você abre até demais Você tem que abrir meia bomba Você abre assim Olha No final As duas aberturas dá igual Você continua na mesma linha Só que Quando você tá mais longe Você corre um pouco mais Entendeu Então tipo assim Você tem que abrir menos Dá uma sensação que você abre menos Só que você abre igual E se você vai abrir perto da parede Abre meio que com vontade No final As duas dá igual Olha A mesma coisa Entendeu Então perto da parede Abre duro com vontade Longe da parede Abre meia bomba Mas tem que abrir duro Do mesmo jeito Você abre e para o boneco No vapo Fechou E agora rapaziada Uma técnica pra você conseguir Dar HS rápido no CS Que é o seguinte Quando você for dar HS Rapaziada Por exemplo Você vai abrir algum ângulo Cara eu quero abrir pro carro Vou deixar o chamber lá no carro Olha Desceu o chamber Quando você vai abrir pro carro Rapaziada Você abre meio mirado Você vê que eu não tô Com a mira aberta nele 100% perfeita Por exemplo Eu não tô com a mira Perfeitamente no boneco Por exemplo E daí O segredo pra você Dar um HS rápido É você fazer um micro ajuste Bem rápido Porque muita gente Tenta fazer isso aqui Olha E dar um tiro Não Não façam isso Cara Tenta fazer micro ajuste Vamos pro modo treino Esse segredo aqui Rapaziada É o seguinte Primeiramente Você vai vir aqui E fechar as barreiras Fecha a barreira Fecha a barreira Fecha a barreira E fecha aqui Pra poder ficar um pouco mais perto Vem aqui no menu Vai ter que Bosh e Misk Você vem cá no Kevlar Coloca um Kevlar 2 Pra poder colocar o colete 2 Rapaziada Primeiramente O treino que vocês vão fazer Pra dominar o freio É o seguinte Eu já passo esse treino Pra galera da mentoria Entendeu? Pra muita gente da mentoria É o seguinte Vocês vão correr pro lado Freia E mata Pra vocês poderem treinar Essa movimentação de lado E correr Corre pra esquerda Freia E mata Corre pra direita Freia E mata Corre pra esquerda Freia E mata Você percebe que você vai estar treinando tudo No negócio? Você vai estar treinando Correr De lado Vai estar treinando frear o seu boneco E vai estar treinando a rajada O movimento lá que eu te falei Olha Olha lá Só o mesmo movimento Eu não mudo esse movimento Entendeu? E tudo Quando você freia errado É fácil Olha lá Se você freia errado O tiro espalha Entendeu? Muita gente erra Enquanto é disso Freia errado Aí quando você volta Freia correto Olha como é que a porrada Entra Entendeu? A porrada entra E daí é assim que vocês vão treinar o freio Vai ficar correndo E conforme vocês vão acelerando Só a questão do seu treino Fechou Outra coisa que é o seguinte Como é que vocês vão treinar aquela questão de dar HS rápido? Guys Para de tentar mirar bonitinho na cabeça Não tenta mirar bonitinho É o seguinte Você vai abrir o ângulo Vamos colocar até uma parede aqui Olha Coloquei a parede E tudo Quando você vai abrir o ângulo Você abre o ângulo duro Chegou aqui e abre o ângulo duro Você vê que a mira não está Você joga rápido para o boneco E a conserta Você vai jogar a sua mira O mais rápido possível Atira jogando para o boneco Fica tipo assim E joga Só que eu estou fazendo uma forma bem lenta Você tem que jogar rápido para a cabeça O segredo para dar HS é Flica rápido para a cabeça Você abre duro Para o boneco V e flica rápido Fica assim Entendeu? O mais rápido que você conseguir E você já flica Você já flica rápido Atirando Desce Fazendo o movimento da rajada Tipo assim Vamos dar um da HS agora É o mesmo movimento Entendeu? Você flica rápido Agora foca na cabeça Foca em jogar para a cabeça Essa é da HS Entendeu? É só jogar rápido Não tenta mirar bonitinho na cabeça Por isso não te contam Mira rápido Tenta fazer rápido O negócio que vai fazer você ganhar a tocação É esse freio Esse bendito freio Entendeu? Então freio é o boneco certo Vocês tem mira Vocês só não tem freio Entendeu? Isso daí mano Foi os 5 detalhes Que o pessoal não te conta Não te conta Por quê? Porque não é Porque não gera visualização Mas vai gerar Porque vocês vão me ajudar Fechou? Por que vai gerar? Porque vocês vão mandar esse vídeo Para seus amigos Por favor cara Manda esse vídeo para todo mundo Me ajuda a chegar com dois pés na porta Para crescer o canal Para ajudar todo mundo a evoluir Para quem não sabe também Eu faço uma mentoria Para poder te ensinar Todos os fundamentos do jogo Para te ensinar tudo Para agilizar sua evolução De uma forma absurda E muito rápida Quem estiver interessado na mentoria Pode chamar lá no whatsapp Da mentoria Que o meu irmão vai atender vocês O whatsapp está na descrição do vídeo aí Que vai redirecionar vocês Para o chat da mentoria Fechou? Ou então pode me chamar no instagram Que o meu irmão também vai responder vocês Fechou família? E quem participar da mentoria Nesse mês de fevereiro Vai estar participando do sorteio De um fone E de um mouse sem fio Da Fallen Store Fone e um mouse Que vai estar sorteado E está aparecendo na tela de vocês aí Fechou? Então deixa o like do vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Para ajudar o canal a bater 20k de inscritos Com dois pés na porta E não esquece de correr lá Do nosso canal de vlogs E se inscrever lá também Cara Tamo mostrando nossa história lá Vamos mostrar tudo E vamos provar que no pai Não é playboy hein Fechou? Corre lá Que o link está na descrição Família Tamo junto demais Muito obrigado por tudo Valeu demais Vocês são fera E mais famílias 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 E mais famílias